O Vaticano fez o comunicado da morte do Papa, que já vinha num declínio forte no estado de saúde. Desde então, além das informações que chegam do Vaticano, as imagens ao vivo, a programação para todo funeral, a gente tem compartilhado as repercussões dos líderes em todo o planeta, incluindo o presidente eleito Lula. Vamos à mensagem, então, que também já temos ali publicada e compartilhamos com vocês. Lula lamentou a morte e escreveu no Twitter o seguinte Recebi com tristeza a notícia da morte do Papa Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano sobre o seu compromisso com fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e aos admiradores do Santo Padre. Essa é a postagem feita por Luiz Inácio Lula da Silva, prestando ali suas condolências e sentimentos após a perda do Papa Emérito Bento XVI. Lembrando que o funeral está previsto para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 5 de janeiro, no próprio Vaticano e que a partir da segunda-feira, dia 2, os fiéis, simpatizantes, admiradores, enfim, os líderes mundiais também já poderão ir até o Vaticano para se despedir de Bento XVI. Desejo conforto aos fiéis.